Fala pessoal, Frex aqui, depois de mais de um mês Estou de volta com Minecraft, velho Estamos aqui na nossa saga Craftex Desculpa a minha voz, velho É porque eu praticamente acabei de acordar, então Minha voz vai estar meio cagada Primeiro aqui, eu vou falar que eu fiz umas coisas aqui em off, velho Bem pouco Eu coloquei essas pilastras que eu achei que ficou bacana Se vocês não gostaram, vocês me falam, velho Que eu arranco essas merda Mas eu achei que ficou bacana E o que eu vou fazer aqui agora Eu... agora não O que a gente vai fazer nesse vídeo, né Eu pretendo fazer hoje uma farm Como deve, talvez deve estar no título Eu devo fazer Eu devo fazer não, eu vou fazer Uma farm de pedra hoje, velho Eu vou ensinar vocês como que faz E... pra quem quiser fazer E eu vou fazer O portal do fim Caralho, vou fazer o portal do fim Vou fazer o portal do nether, velho Eu vou abrir o portal do nether aqui E pra isso, eu vou abrir um pouquinho aqui Vou fazer uns detalhes pra ficar bonito, né E talvez eu abra uma... Eu faço a minha sala de baú aqui Com o baú do nether Com o portal do nether Mas... então... É isso Eu já peguei as coisas que eu vou fazer, velho Eu vou lotar dessa madeira aqui E... aqui, velho E aqui eu vou colocar vidro Eu já vou até pegar bastante areia aqui Porque a gente vai fazer bastante vidro Pra colocar dos lados daqui e da de lá, velho Vamos fazer uma pá, velho Que é mais fácil de pegar areia Eu tenho muita pouca areia Então eu vou pegar... Tipo, sei lá Um... acho que eu vou tentar pegar um... Vou até essa pá quebrar, velho Eu tenho uma coisa pra mostrar pra vocês, velho No final do episódio Fique aí até o final, velho Que eu vou... eu vou... eu não vou ir hoje Porque eu já tenho muita coisa pra fazer Mas fique aí até o final Que vocês vão ver o que eu achei, velho Eu não vou explorar nesse vídeo Vou deixar pro próximo vídeo Que é um negócio muito... Que vai dar uma... um bust aqui No nosso... no nossa saga Muito incrível Eu acho, pelo menos Pô, já quebrou a pá, velho Não devo ter pegado nenhum pack, né Peguei dois packs Como assim? Peguei mais de dois packs, né Bora lá, velho Tá, velho Já pegamos areia aqui Vamos colocar ela pra esquentar, velho Colocar cinco aqui E vamos colocar essas areias Enquanto elas vão esquentando Eu vou começar a quebrar a parte de baixo Aqui Eu vou fazer mais pá Eu vou fazer umas três pá Um, dois Não, umas duas Tá boa Hum... Tamo com as pá Vamos começar, velho O que que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou abaixar Tipo uns dois blocos pra baixo Aqui nessa área toda Assim Ai meu Deus Eu quebrei aqui Coisa que não era pra ter feito Hum... Coloquei aqui Depois eu vejo do que que fica o chão Eu vou... O que... O mais importante agora é quebrar essa área, velho Eu... Eu ia falar aquela hora que eu... Que eu fiz em off Pra vocês não falarem Ah... Fez aí Pegou a coisinha no criativo, né Eu... O que que eu vou... O que que eu fiz, velho Eu peguei muita madeira Muita madeira não Um pack E... Eu peguei um pouquinho de ferro Tipo um... Uns vinte minérios Que eu tava precisando Pra fazer essa farm Que a gente vai fazer hoje, velho Eu... Peguei... Bem pouquinho menos Só pra... Completar Porque eu tava com muito... O que eu tinha não dava pra fazer a farm Porque eu preciso de funil a farm E... Como eu não tinha Eu tive que ir buscar Ai eu fiz isso em off Pra tipo também Não prolongar muito o vídeo Opa Olha o que achamos aqui Eu não tava com esperança De achar ferro aqui Eu até pensei Mas eu não... Não achava que achar, velho Não achava que achar O português tá ótimo, velho Ótimo Ah, um só Mas tá bom Vamos pegar esses cobres também Já era Quebrou A picareta Tá, mas aí A gente já quebrou aqui, velho Eu não sei do que que eu faço Não sei se eu faço disso Ou eu faço daquele negócio Vocês vão ver Essas escadinhas Pra descer ali, velho Hum... E eu não sei, velho Vocês acham que eu devo fechar aqui, velho? Fechar essa área aqui? Sei lá, hein, velho Tô pensando em fechar Fechar essa parte aqui E deixar só a área de entrar, velho Vai ser isso Eu vou muito fechar isso, velho Mas eu vou precisar de mais... Mais negócio Tá, o que que a gente vai fazer? Vamos guardar essas terras Pra não ficar lotando no inventário Ah... O que que a gente vai precisar, velho Eu vou pegar Pedra lisa Eu não tenho pedra lisa Ah, depois eu faço isso Ah... Eu tenho escada, velho Comum mesmo Não tenho Por enquanto eu vou deixar De madeira mesmo Só pra subir E descer ali mesmo E... Pra não ficar atrapalhando, né, velho Ó... Deixar aqui uma escadinha Nem precisava disso Mas... Tá Ah, o portal vai ficar aqui, velho Aqui, ó Bem nessa paredão aqui Mas primeiro a gente tem que completar isso Vamos... Ai, meu Deus Isso vai dar um trabalho A few moments later Ah, não, velho Ó... O que que tem na minha casa, velho Tá Tá, matei um Tá, matei o outro, velho O encantado ele não me deixa, né Isso é foda Caraca, velho Temos um negócio Isso É Ah, tem mais, velho Que merda Mas tá Aí tá Completamos aqui, velho Vamos tirar agora Da merda desses bichos gritando no meu ouvido Eu falei Foda Vamos tirar esse negócio aqui Caraca Tá, velho Já tiramos daqui Aqui vai ficar vidro Deixa eu ver se os vidros de lá Tá pronto Um pack, velho Um pack é mais ou menos Pronto, velho Completamos aqui Velho Eu acho que eu não vou fazer esse portal hoje Eu vou deixar essa área aqui, velho No próximo vídeo eu termino Eu vou Porque, tipo Eu sei que pra vocês Não vai ficar grande Mas pra mim Já tá um bruto De 26 minutos Mas então O que que eu vou fazer, velho Eu vou guardar minhas coisas aqui E vou fazer O A farm, velho A farm de pedra Enfim A farm de pedra Ela Eu falei naquela hora Que eu não sei se ela é boa Mas ela é boa sim Porque eu testei ela Num outro mundo Ou seja A gente vai fazer 6 por 4 Cara 3 4 5 6 1 2 3 4 Tá, vamos completar aqui A gente vai fazer o que? Vai colocar o baú Aqui A gente pega o funil Coloca Conecta no baú E conecta Pro lado de cá Colocando aqui Você pode completar aqui tudo Sobe Aqui Pera aí Eu precisava de Ah, eu acho que eu não trouxe A gente vai colocar essa laje Aqui E vai colocar esse alçapão Aqui Aí vamos terminar de completar aqui Que eu tava completando Não terminei Tá, e aqui você vai completar Essa parte aqui, ó Com um balde de água Você vai completar Essa parte aqui Ai meu Deus Eu não era pra ter cor Fudeu Caralho Eu tô me Eu tô Eu tô me perdendo Na minha própria farm, cara Youtuber de qualidade, velho Tá, vamos pegar lá A picareta Eu era pra ter ficado Com picareta Eu não sei Coloquei meus itens Tudo É pra facilitar também Peguei a picareta aqui Vai ser coisa rápida Vamos já ele pegar A água, velho Vamos colocar aqui De novo a laje, velho Aí você coloca O bloco aqui Vamos fazer aqui Uma escadinha Tá, completamos aqui Esses quatro blocos Não vai precisar mais não Não sei Não vai precisar não Aí tá O que que a gente vai fazer A gente Tem que completar Essa parte toda Até ele ficar Com a água retinha Eu cair aqui de novo Pelo amor de Deus Vamos pegar Nossa fonte De alimento Aqui, velho Eu só me alimento De bagos doce Porque a situação Tá trágica Tá tudo retinho, velho Tu vem Ah, vamos colocar aqui Meu Deus, velho Colocou aqui Você coloca um balde de lava Tanto faz Em qualquer lugar Mas tem que ser Na paredinha, velho Você colocou na paredinha Sua farm tá pronta Olha isso, velho Farm pronta A minha picareta quebrou E eles vêm aqui Tudo pro baú, cara Nossa, velho Isso vai ajudar muito Aqui Porque eu uso muita pedra Todo mundo Precisa de muita pedra, né, velho E... É uma farm que Boa, velho Na minha opinião É muito boa Muito eficiente Eu recomendo vocês fazerem, velho Porque vai ajudar pra caramba Não usa tanto bloco O que mais usa mesmo É a pedra Que ironia, né Não Tendo que Uma farm de pedra Que você tem que usar A coisa que você mais usa É a pedra Não faz muito sentido Mas... Fica bonitinho, velho Vocês viram Ficaram bem bacana Aí é só você ficar ali Um tempo E... Você pega bastante pedra, né Você não tem que sair procurando Igual um maluco Tô aqui do lado da minha casa Vem aqui, ó E rapidinho Tipo coisa de uns... Tipo uns 5 minutos Você tá com mais de um pé Aqui, velho Vem aqui, ó É porque eu fiquei aqui pouquinho tempo Mas pra quem ficar muito tempo mesmo Pega rápido E ela fica muito bonita, olha É um negocinho que culpa pouco espaço E fica muito bonito Dá bastante pedra, velho Eu... Agora pra quem ficou aqui Até o final do vídeo, velho Eu vou mostrar Uma coisa esplêndida Que eu achei no mundo Que vai dar Um ótimo impulso No mundo, cara Eu... Vamos lá, velho Eu vou levar meus bagos doces Meu fonte de alimento, cara Deixa eu ver aqui que eu anotei, velho Eu anotei É... Menos 501 Menos 758 Vamos lá, velho É um pouquinho depois da fonte de lava, cara Então é bem pertinho E isso vai ficar pro próximo episódio, tá? Já relembrando aqui pra vocês não ficarem muito ansiosos, velho Eu tô ansioso pra ver o que que tem lá, cara Vocês já devem até imaginar o que que tem, né, velho O que que é que eu tô falando? É menos 500 e pouco Ralei Achei, galera Olha isso, gente Olha o que eu achei, velho Vai... Vai me ajudar pra caramba isso, cara Vamos lá, entrar aqui Olha isso, velho Depois é só nós lutear ali, velho Mas vai tá mais bolado do que outra coisa Olha um Creeper, velho Que bonitinho Eu não sabia dessa Caraca Da hora Não sabia Mas então Fica pro próximo episódio isso, velho Demorou muito fazer aquela área do... Do onde vai ficar a porta O negócio dos baús Então... Pra vocês pode ter ficado um tempinho curto Mas pra mim não, velho Mas eu vou ver se semana que vem Ou na próxima Eu trago mais um vídeo Então é isso O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o like Comenta e compartilha Porque isso vai fazer eu trazer mais vídeo Ajuda aí, colabora, colabora A saga de Minecraft, velho Craftex aqui Tá ficando muito da hora Já tivemos... Já temos nossa área de baú É só a área de baú O negócio do nosso portal Achamos isso, cara Tá ficando muito legal Então... Espero que vocês... Colaborem aí comigo, velho Mas então é isso O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E... Lô